À semelhança do que se registra em algumas estradas da cidade de Maputo, as lombas existentes ao longo da via rodoviária que atravessa a zona residencial Dona Alice está a deixar agastados muitos automobilistas que, devido ao facto de as suas viaturas possuírem suspensão baixa, receiam que as mesmas se danifiquem, causando-lhes prejuízos que poderiam ser evitados. Para alguns condutores, estas grandes lombas estão exageradíssimas. De facto, as lombas são muito altas, sobretudo para os carros muito baixos que têm muita dificuldade em passar. Portanto, eu penso que talvez pudessem diminuir um pouco, porque eu noto, por exemplo, nas outras ruas ou nas outras avenidas a nível da cidade, as lombas são razoáveis, só que estas aqui, de facto, são muito grandes. Os carros mais baixos sofrem quando estão superlotados, quando estão superlotados está tudo bem. Se não estivesse assim, com uma elevação como estão agora, os carros iam bater assim normalmente, não iam precisar de baixar a velocidade. Os mesmos pedem a quem de direito que, na construção das lombas, reduzam o tamanho das mesmas para evitar avarias nas viaturas. Helena dos Santos viu a sua viatura danificada nesta mesma estrada. Uma das situações que aconteceu agora é este carro. Fiquei seis meses sem o carro, porque partiu-se, no entanto, a caixa de velocidade. E, no entanto, eu vinha devagar. E não sou a única a reclamar. Somos muitas pessoas a reclamar que os nossos carros são mesmo baixos. Eu acho que deviam diminuir mais um bocadinho. É caso para questionar se a construção das lombas obedece a algum critério. Enquanto o tamanho das lombas não for diminuído nesta estrada, os condutores vão ter de sofrer avarias frequentas.